Música Olá galera, chegamos para mais um programa da E-Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Polo automotivo da Jeep em Pernambuco Comemora 6 anos Chevrolet anuncia a chegada de uma nova picape no mercado Fábrica da Volkswagen em São Carlos Já produziu 2 milhões de motores Começaram as pré-vendas dos modelos Audi A3 Sedan e Sportback Chega ao mercado a série especial Peugeot 2008 Skywalker E Autódromo de Brasília será reformado pela Stock Car Com mais de 1 milhão de veículos produzidos O Polo automotivo Jeep em Pernambuco Comemora 6 anos e vai ganhar novo modelo Com a marca de 1 milhão de veículos recém alcançada O Polo automotivo Jeep Chega ao 6º ano de operação Com motivos para celebrar Foi desta planta que saiu o primeiro carro conectado da Stellantis no Brasil O Jeep Renegade Equipado com a Adventure Intelligence by Jeep Connect Plataforma de serviços de conectividade Ali também nasceu a nova geração da picape Fiat Toro E do líder de segmento Jeep Compass Ainda este ano será lançado o 4º produto da planta pernambucana Um modelo inédito que chega para colocar a Jeep Num segmento de DSUV E consolidar o Polo como um verdadeiro SUV Center Desde o início de suas atividades O Polo Jeep investe no desenvolvimento de suas pessoas Atualmente mais de 14 mil pessoas trabalham no Polo Automotivo Jeep Cerca de 90% são nordestinos Sendo que 85% pernambucanos Para iniciar a produção do novo veículo 454 pessoas foram capacitadas no Process Center Laboratório que simula a linha de montagem dentro do Polo Jeep Concebida para produzir até 4 modelos simultaneamente A planta passou por ajustes para receber No segundo semestre O novo utilitário esportivo Um DSUV com capacidade para 7 passageiros O novo carro será o maior e mais sofisticado produzido localmente E está sendo desenvolvido desde o início totalmente no Brasil É o único SUV do segmento D Ou seja, SUVs grandes projetados no país Mas tem conceito global E será exportado também para outros países latino-americanos A Estelantes também dá continuidade A estratégia de ampliação da cadeia de fornecedores em Pernambuco Desde a inauguração das operações há 6 anos A empresa vem buscando atrair novas empresas para a região O Polo Automotivo Jeep foi inaugurado com um parque de fornecedores Formado por 16 empresas em seu perímetro industrial em Goiânia A expectativa é que até 2025 Estejam instalados em Pernambuco 61 fornecedores Entre materiais diretos e indiretos Atualmente a cadeia de fornecedores automotivos local É formada por 41 empresas Comprometido com a sustentabilidade desde o início de sua operação O Polo Automotivo Jeep Deu mais um importante passo em sua jornada Em fevereiro se tornou o primeiro complexo industrial Multiplantas carbono neutro da América Latina Certificada como neutra desde 2017 A Jeep reduziu em 18% o indicador entre 2020 e 2019 A Jeep também foi a primeira planta no Nordeste A ser aterro zero 100% dos resíduos gerados no processo produtivo São enviados para reciclagem e reutilização Chevrolet anuncia a chegada de mais um modelo Na linha de picapes A novidade já está agitando o mercado brasileiro O que será? A General Motors anunciou nesta semana Que irá produzir um modelo inédito No complexo industrial de São Caetano do Sul O produto é uma das novidades do atual ciclo de investimento Da empresa a ser aplicado até meados da década No estado de São Paulo São 10 bilhões para a renovação do portfólio E para o desenvolvimento de novas tecnologias Segundo a fábrica O modelo chegará para complementar A linha de picape Chevrolet E vai estrear um conceito completamente inovador Para a marca no segmento de veículos utilitários A picape está neste momento em fase de desenvolvimento E será o próximo integrante Da família de veículos globais da Chevrolet Essa família já é composta Pelas atuais gerações de Onyx Onyx Plus e Tracker Todos referência em suas respectivas categorias Um dos objetivos da GM com o futuro veículo É de ampliar a presença da marca Chevrolet No próspero segmento de picapes Para receber o futuro modelo da Chevrolet A linha de montagem da fábrica de São Caetano do Sul Será preparada em várias etapas O objetivo é minimizar os impactos na produtividade do complexo Sendo que a primeira fase está prevista para iniciar logo nas próximas semanas Mesmo tendo alcançado elevado nível tecnológico dentro do conceito da indústria 4.0 A fábrica de São Caetano do Sul vai receber ferramentais específicos Que precisarão ser instalados e devidamente implementados Para iniciar a montagem do veículo inédito Está prevista ainda uma completa readequação no fluxo fabril no complexo Além da capacitação dos empregados Parte da produção do novo modelo será exportada para mercados estratégicos da GM na região A fábrica da Volkswagen em São Carlos A fábrica da Volkswagen em São Carlos atingiu a produção de 2 milhões de motores TSI Um marco Lançada em 2015, a motorização TSI da Volkswagen Foi a pioneira do segmento no Brasil Trazendo o primeiro motor de 1 litro com turbo, injeção direta e flex Os motores TSI fazem parte da família EA211 Que acaba de atingir a marca de 2 milhões de motores produzidos Na fábrica da Volkswagen em São Carlos, interior de São Paulo Os motores turbo flex TSI se destacam no mercado Pois permitem gerar um ótimo desempenho aliado a um baixo consumo de combustível Sua aplicabilidade e polivalência Permitem que esse motor fosse utilizado em diversos modelos como Polo, Virtus, Up, Nivos, T-Cross, T-Quan E o próximo lançamento da ofensiva de SUVs da marca O VW TAUS Segundo a montadora, o novo modelo irá oferecer a melhor relação peso-torque do segmento Acelerando de 0 a 100 km por hora Em 9,3 segundos e com velocidade máxima de 194 km por hora Este marco de 2 milhões de motores da família EA211 Mostra a relevância que a fábrica tem para a região Já que, além de abastecer o mercado interno Também exporta os motores para a Argentina, México e Espanha A tecnologia e a engenharia empregada pela montadora Deixam os motores EA211 menores e mais leves Com a adoção de bloco e cabeçote feitos em alumínio Mesmo com tamanho reduzido O equipamento com 3 cilindros continua tão eficiente quanto outros propulsores Isso acontece porque a configuração gera benefícios Com a maior eficiência térmica e melhor enchimento da câmera de combustão Além de reduzir as perdas mecânicas por atrito O conjunto de turbo e injeção direta somado a combinação de tecnologia de ponta Que traz qualidade e durabilidade para o motor É equivalente aos motores maiores como os 1.6 ou 1.8 mais antigos A sigla TSI, turbo com injeção direta É acompanhada de números como 170 TSI 200 TSI, 250 TSI e 350 TSI Que representam o torque gerado pelo motor em newton metro Independentemente do tipo de combustível utilizado O TSI também é um motor menos nocivo ao meio ambiente Já que é alimentado por uma injeção direta de combustível Que pulveriza o mesmo diretamente para a câmera de combustão Com uma alta pressão Diminuindo assim a poluição gerada pelo veículo A família de motores EA211 começou a ser produzida em 2013 Trazendo novidades como o sistema E-Flex Que dispensa o uso do tanquinho de gasolina para a partida a frio A configuração do motor conta com 4 válvulas por cilindro E sistema variável de válvulas na admissão Os avanços tecnológicos no motor permitem controlar melhor A temperatura devido a menor folga entre as peças móveis Isso ajuda a otimizar o aproveitamento de energia E a tornar o motor mais eficiente Sua aplicabilidade e polivalência Permitiram que esse motor fosse utilizado em diversos modelos Como Polo, Virtus, Up, Nivus, T-Cross, T-Quan E o próximo lançamento na ofensiva de SUVs da marca O VW Taos A tecnologia e a engenharia empregada pela montadora Deixaram os motores EA211 menores e mais leves Com adoção de bloco e cabeçotes feitos em alumínio A Audi abriu essa semana a pré-venda dos modelos A3 Sedan e A3 Sportback Mas eles só chegam ao Brasil em setembro Vejam os detalhes A Audi do Brasil inicia essa semana A pré-venda das novas gerações do Audi A3 Sedan E do Audi A3 Sportback As primeiras unidades desses modelos estão previstas para desembarcar no país Em setembro já como ano modelo 2022 Em sua quarta geração na versão Sportback E segunda na Sedan O Audi A3 é um veículo que possui uma rica história É o modelo mais vendido da marca no país e no mundo Já teve mais de 4 milhões de unidades comercializadas A versão Performance Black Será a única disponível no mercado brasileiro E os clientes interessados terão condições especiais Durante o período de pré-venda Segundo a montadora O Audi A3 Desde que chegou no Brasil em 1997 É o objeto de desejo dos consumidores Tanto que até hoje É o modelo mais vendido da história da marca no país Tanto a versão Sedan Quanto o Sportback Da nova geração do A3 Chegam ao Brasil com motor 2.0 TFSI A gasolina Que entrega potência de 190 cavalos E torque de 320 Nm A transmissão é de dupla embreagem S-Tronic E 7 velocidades Que oferecem mudanças extremamente rápidas E a tração é dianteira em ambos os modelos O sistema de suspensão traseira independente É equilibrado E combina agradável conforto de condução Com boa dinâmica Cada amortecedor se adapta permanentemente Às condições da estrada À situação de direção E ao modo de direção O Audi Drive Select Também permite que o motorista Experimente diferentes modos de direção Comfort, dinâmica, eficiência, alto e individual Isso também traz mudanças Nas características da resposta do acelerador Câmbio e da direção progressiva Por exemplo Que varia sua relação Dependendo do ângulo de direção As novas gerações do A3 Sedan e A3 Sportback Apresentam proporções dinâmicas E um design esportivo A ampla grade frontal E as grandes entradas de ar Na parte frontal Acentuam seu caráter dinâmico Os saróis e as lanternas são Full LED E inclusive Contam com indicador dinâmico De setas na traseira de série Como opcional É possível adicionar os saróis Full LED Matrix Que agregam beleza e exclusividade ao A3 Com assinaturas personalizadas Ao entrar e sair do veículo O conjunto é composto por 15 segmentos de LED Que podem ser adicionados individualmente E além de mais eficiente e dinâmico Contribui para o aumento de segurança Ao direcionar o facho de luz Sem ofiscar demais veículos nas vias Com 4,34 metros de comprimento E 1,82 metros de largura O A3 Sportback Cresceu pouco mais de 3 centímetros Nestas duas dimensões Em comparação com seu antecessor A altura de 1,43 metros E a distância entre eixos De 2,64 metros Permanecem inalteradas Dependendo da inclinação do banco traseiro O compartimento de bagagem Comporta entre 380 e 1.200 litros O piso ainda pode ser regulado Em diferentes alturas A versão sedã Cresceu em todas as dimensões Comparadas com a geração anterior Os 4,50 metros Significam que ele É 4 centímetros mais comprido A distância entre eixos Permanece inalterada Os novos A3 Sedan E A3 Sportback São produzidos na fábrica De Ingolstese, Alemanha Onde fica a sede da Audi Com um recheado pacote De equipamentos A Peugeot lança a série especial SUV 2008 Skywalker Equipada com motor 1.6 THP A saga Skywalker Continua na Peugeot O SUV 2008 Acaba de ganhar mais um integrante A série especial Skywalker Ainda que mantendo a descrição E elegância tão características Do modelo A personalização aplicada Ao Peugeot SUV 2008 Skywalker Resultou em um carro Diferenciado e especial O Peugeot SUV 2008 Skywalker Carrega um recheado pacote Central multimídia Central multimídia Peugeot Peugeot Connect Rádio Com Apple CarPlay E Android Auto E muito mais Sob o capô A série especial Traz exclusivamente O consagrado Motor 1.6 THP Flex De 173 cavalos Serão comercializadas 310 unidades Do Peugeot SUV 2008 Skywalker E todos os compradores Ganharão um ano de assinatura No Disney Plus O serviço de stream De vida da Disney Para segurar ainda mais exclusividade São apenas duas opções de cores E sem custo adicional Banco na cré E preto perlanera Por fora Destaque para os paralamas dianteiros Que ostentam o emblema cromado Da Aliança Rebelde A tampa do compartimento De bagagem Exibe a assinatura Skywalker Com a logotípia Original do filme E acabamento cromado De alto brilho As mudanças No perfil Do novo Peugeot SUV 2008 Skywalker Vão muito além Do símbolo Da Aliança Rebelde Nos paralamas dianteiros Rodas com alho De 16 polegadas Modelo Titane Com pintura De alto brilho Remetem ao Titânio Metal nobre E de cor cinza escuro Reconhecido Pela resistência E leveza Acabamento de portas Console central E a parte frontal De todo o painel São outra exclusividade Da série Especial Skywalker Em relação A versão Griff Na qual é baseada A Stock Car Conseguiu Uma parceria Para reformar O Autódromo de Brasília Uma grande notícia Para o automobilismo Brasileiro Confira Mas para isso É preciso que a pista Tenha condições De receber Um evento Do porte Da Stock E também Seja homologada Pela CBA E FIA Com certificação De nível 3 É isso aí Por hoje é só E o programa Baia Motor Fica por aqui Mas não se esqueça Que na próxima semana Temos um encontro Marcado No mesmo horário Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri